E esta é a minha história, é preciso notar, mas se calhar haverá histórias semelhantes e é por isso que eu estou a contar, para alertar. Eu assumi a minha orientação sexual bastante cedo e pelos 19 anos. E nessa altura tive algum esgotamento emocional e psicológico porque por várias situações, nomeadamente tinha dúvidas relativamente a outras áreas da minha vida, profissionais, etc. Mas o assumir a sexualidade desta forma, a identidade sexual, a orientação sexual, também é muito desgastante. E ao fazê-lo, senti que precisava de apoio psicológico. E foi-me indicado e um bocadinho pressionado pelo meio ambiente onde eu venho, familiar, e social, uma determinada terapeuta. Esta terapeuta não dizia terapia de conversão na placa, quando eu fui lá, mas foi algo que eu me fui apercebendo a pouco e pouco. Eu fui seguido por esta terapeuta durante muitos, muitos anos, cerca de uma década. E demorei muito a vislumbrar porque eu próprio também tinha algumas dúvidas, não é? Mas os sinais de que isto se passava, assim o mais, o primeiro que foi assim mais visível e que me fez a perceber que havia ali qualquer coisa que estava errado, foi quando eu disse que era gay, ela disse-me que ia ser um obstáculo para a minha vida, que a minha escolha, a minha opção, ia sempre ser muito difícil e que eu devia pensar noutras opções ou noutras escolhas. E eu pensei, bem, este é o primeiro obstáculo. É uma pessoa estar-me a dizer que eu estou a fazer uma escolha ou uma opção errada. Estamos a falar de uma pessoa que tem créditos e pergaminhos noutras áreas da terapia bastante conceituada e, portanto, não tinha razões para duvidar dela. Um dia fez-me um teste psicotécnico e para razões de orientação profissional e a minha vocação era o sacerdócio. E eu aí comecei a achar que era tudo muito, muito estranho. Mas ainda me dei ao trabalho de ter uma espécie de aulas assim, um tocato lá, não era um seminário, mas era falar com o padre todas as semanas para aprender, para perceber se havia vocação, se não havia vocação, etc, etc. Com uma pessoa que refutava a minha sexualidade o tempo inteiro. Esta terapeuta, mais tarde, veio a dizer nos jornais e nas revistas que a homossexualidade era um comportamento desviante e que podia ser curado. Isto é uma terapia de conversão. Outra terapia de conversão a que também fui sujeito foi ir a um psiquiatra, também por uma certa pressão. A terapeuta de conversão e o padre não estavam propriamente a ter grandes resultados. Eu insistia na minha orientação sexual. Não enquanto escolho a opção, mas como natureza, não é? E o psiquiatra perguntou-me abertamente qual é que era a minha orientação sexual e eu menti-lhe. Menti-lhe porque sabia que naquele contexto ia entrar para um caminho bastante complicado. Tive um amigo que tinha estado num contexto semelhante ligado a uma religião e entrado por aqueles que amam de terapia e que acabou por suicidar. Entretanto, por motivos vários da minha vida consegui ir-me livrando destas terapias mas tive sempre fiquei sempre cheio de de medos assumia-me, mas não assumia ou seja não mentia como menti ao psiquiatra mas também não andava propriamente muito à vontade não era uma pessoa muito confortável com a minha sexualidade, etc. Tive namorado, etc. Senti sempre que me sabotava nas relações por causa disto mas cá estou. E portanto, por isso é que eu digo cá três momentos, não é? Há esta terapeuta e há várias terapias se formos a ver há outras coisas que se fazem há exorcismos há todo tipo de coisa, não é? mas há esta terapeuta que faz uma terapia muito intelectualizada há um terapeuta que recorre à medicação e depois há uma questão que é eu falar disto abertamente e ninguém perceber porque ninguém sabe o que é ou quem sabe não o que é que se fala e isto parece-me que é problemática maior e quantas pessoas é que não passam por isto sem saber o que estão a passar. eu saí de lá com uma certa fobia que à partida já não tinha ou seja nós nós somos educados e todos nós não gosto de fazer de vítima nestas coisas mas todos nós sofremos um bocadinho de bullying aqui e ali e somos discriminados aqui e ali e eu agora não pareço quando era quando era mais jovem era bastante andrógeno tinha tinha umas feições não se percebia mesmo se eu era rapaz ou rapariga e e era um bocadinho infeminado e passei por essas fatos todas e fui resistindo a essa fobia e portanto quando cheguei àquele momento em que já tinha ultrapassado as fobias todas veio uma pessoa em colocar uma fobia outra vez e eu e eu fico com a ideia de que se não for à missa vai toda a gente olhar para mim e porque sabem e porque eu não estou a fazer o esforço e porque vou continuar nas minhas mais práticas e portanto tenho que ser uma pessoa que não sou eu outro dia estava a falar com um amigo meu que é professor de psicologia e estava-lhe a contar que me propuseram em casamento um homem me propôs em casamento e eu vomitei e ele disse-me que devia fazer algum sentido que tivesse a ver com diretamente com esta e portanto o que é que me fica? eu acho que me fica uma cabeça muito confusa fica-me uma certa incapacidade de ter relações saudáveis e isso isso é uma parte muito importante da vida de uma pessoa o facto de haver uma legislação que tira legitimidade destas práticas é crucial que não existe a legislação que criminalize a prática e que diga isto é criminoso isto tem um impacto as pessoas as pessoas que passam por isto são vítimas é crime e portanto dá uma relevância completamente diferente à prática porque neste momento não é carne nem a peixe é apenas uma pessoa pode talvez ser admoestada se for parte de uma ordem profissional mas isso é um primeiro passo o que é que eu diria uma pessoa jovem que estivesse a passar por esta situação primeiro estás mesmo a passar por esta situação tem calma porque é só uma situação que há de passar a ajuda de andar para a frente com isso não desistas de quem és jamais e há outros outras que te querem ajudar que esta prática conduta comportamento leva as pessoas a uma espiral muito má de de autoflagelação que pode levar ao suicídio acho que primeiro isto é um clichê é um lugar comum mas ninguém larga a mão de ninguém não é? número um número dois já foi muito mais difícil já chegámos até aqui e o facto de estarmos aqui também vem de todo um caminho que foi feito e que foi rápido nos últimos 20 anos em que todas as questões relacionadas com a orientação com a identidade etc se desenvolveram de uma maneira muito positiva e de não discriminação e portanto agora há mais há mais solidariedade e portanto é mais injusto desistir não vejo motivos para desistir de nada nós estamos estamos a conseguir tanta coisa e se estivermos em situações que às vezes nos parecem desesperantes não devemos dar um grito de revolta contra nós próprios devemos refaltar-nos e aí Obrigado.